Os inflamados, as flechas usadas pelos arqueiros no tempo medieval eram exatamente estratégia para atacar de longe quando não tinha a oportunidade de invadir de imediato. Então, através dos dardos, através dessas flechas embebidas, em voltas pela chama e pela chama do fogo, eles iam minando a cidade. As flechas iam cramando nos portões, a flecha ia caindo sobre casas e ia queimando. O fogo ia pegando. A cidade ia sendo minada, a cidade ia sendo destruída. Quanto mais dardos fosse lançado, mais fogo a cidade pegava. Paulo está dizendo que o escudo da fé é a barreira protetora para que os ataques do diabo não consigam nos atingir para minar a nossa espiritualidade, para minar a nossa força, para esvair de nós o ponto de graça que temos. Os carros são armas de ataque à distância. É quando não dá para invadir de imediato, de longe, se tenta alcançar o alvo, para tentar minar devagar, para tentar causar a destruição devagar, para tentar ir destruindo a estrutura bem devagar. Os carros inflamados do maligno são os ataques à distância que sofremos. Quando ele não tem a chance de possuir, escuta, quando ele não tem a chance de oprimir, você pode ter certeza que à distância, ele vai empreender ataques. Lembra que o texto diz, Pedro vai dizer que, Vigiai, sede sóbrio, porque o diabo, é Deus, vosso adversário, anda ao derredor. É a tua palavra, Senhor. Porque ao derredor, é o raio que ele pode ficar, é a distância, é o limite estabelecido que ele pode ficar. A Bíblia diz que ao redor, ao redor, ao redor, daqueles que terem a Deus, os anjos do Senhor acampam. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. E acampa para quê? Para o livrar. Pedro vai dizer que Satanás, ele não fica ao redor, ele fica ao derredor. Após a proteção que nós temos de Deus, está exatamente a limitação e a espera que Satanás está habitando. Aí o texto diz que ele fica ao derredor, fazendo o que, pastor? Rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ele fica examinando. Ele é frio. Ele é calculista. Olha para cá. Satanás tem exatamente características de um psicopata, de um assassino. Ele não se apressa. Ele calcula bem o seu bote. Ele calcula bem a sua estratégia. Olha o que o texto diz. Ele fica ao derredor, rugindo como leão e buscando a quem possa tragar. Olha para cá. Ele fica ao derredor. Ele não tem pressa. Ele não tem pressa. Ele não tem pressa. Enquanto tu está protegido, ele não entra no raio de ação da proteção de Deus. Ele espera a oportunidade. Ele espera a fraqueza. Ele espera a brecha. Ele espera a oportunidade. Olha o que o texto diz. Buscando a quem possa. A quem possa. Ele sabe que ele não pode atacar a qualquer um. Ele só ataca a quem ele sabe que ele pode atacar. Enquanto você está em jejum, ele fica ao derredor. Enquanto você está em oração, ele fica ao derredor. Enquanto você está na palavra, ele fica ao derredor. Enquanto você está vigiando, ele fica ao derredor. Enquanto você está na guerra, batalhando, ele fica ao derredor. Até que um dia ele resolve ir tomar um banho de sol no palácio. Aí até que um dia você diz, cansei de guerrear, eu cansei de jejuar, eu cansei de orar, eu cansei de estar na guerra Hoje eu vou tomar um banho de sol na laje do palácio, olha pra cá, Satanás não tem pressa, ele espera a gente tirar uma folguinha Meu Deus, aleluia Ele fica o tempo inteiro na laje do, buscando uma oportunidade, buscando uma chance para tentar nos tragar Existem aqueles que pensam que Satanás pra dominar o homem, e é sobre isso que eu vou falar As três dimensões que o diabo opera para o domínio do homem Então o ato vem isso, batalha espiritual, as dimensões onde o diabo opera para dominar o homem Quais são, pastor? Ei, não começa com a possessão A possessão é o último estágio, a gente, a gente acha que quando alguém está possuído Ou tem um demônio dentro do seu corpo, que começou ali a atuação A atuação não começa quando Satanás entra no corpo, quando a pessoa está possuída Olha pra cá, começa tudo com os dardos, começa tudo de longe Começa tudo exatamente quando ele não pode, quando ele não pode possuir, quando ele não pode oprimir Ele de longe fica tentando minar a tua fé Ele fica de longe lançando dardos inflamados E se você não estiver com o escudo da fé, se você não estiver com a fé estabilizada Se você não estiver na presença de Deus, esses dardos vão pegando em você Esses ataques vão chegando até a tua alma E você vai tendo a fé enfraquecida Vai tendo a sua fé em nada Você vai sendo atingido por Ele Então nessa noite eu quero que você preste bastante atenção Que eu vou falar exatamente sobre o caminho por onde Satanás transita Pra chegar até a possessão, amigna A possessão é o último estágio Mas dentro da batalha espiritual, biblicamente eu e você precisamos entender Que a possessão não é o início A possessão é o fim É o estágio mais cruel da atuação do diabo pra dominar a vida do homem Então onde é que tudo começa, pastor? Olha só, talvez você não tenha escutado ainda Mas a palavra é essa Sugestão Onde é que tudo começa, pastor? Tudo começa na sugestão do diabo Tudo começa na esfera do pensamento Olha pra cá Talvez você já tenha escutado essa expressão A mente é o maior campo de batalha E é exatamente a nossa mente É aqui que tudo começa É aqui que a guerra é travada Se você conseguir vencer o diabo No campo da sugestão maligna No campo dos pensamentos você pode ter certeza Ele não passa pro segundo estágio Ele não vai te oprimir Se você conseguir vencer aqui No campo da sugestão Ele não vai te possuir Se você travar uma luta contra o diabo Dentro da tua mente, nos teus pensamentos E não deixar que ele domine a tua mente Pode ter certeza que você estará bloqueando A ação do diabo Em todas as outras dimensões Quem vence Satanás Na primeira tentativa dele De atuação Estará neutralizando o poder dele Para oprimir você Ou para possuir você Então, pastor Onde é que o diabo começa a atacar? Qual é o alvo primário dele Pra tentar me destruir? Pra tentar dominar a minha vida? Ó, é a sua mente Olha pra cá Você nunca vai pecar Ou cometer alguma coisa Que não tenha passado pela tua mente antes Olha pra cá Ei! Você nunca vai pisar em um lugar Que não tenha vindo na tua mente primeiro Você nunca vai falar nada Que não tenha sido primeiro Um pensamento Antes de se transformar Em uma expressão verbal Tudo que você fala Tudo que eu falo Antes foi um pensamento Tudo que você sente Antes foi uma fantasia No campo dos pensamentos Tudo começa aqui Você primeiro imagina o lugar Você primeiro imagina como seria A coisa começa aqui O tardo vem A sugestão vem O diabo te lança o pensamento E se você não bloquear Se você não repreender Aquele pensamento Se transforma em palavras Ou Aquele pensamento Se transforma Em sentimento Se transforma Em desejos Incontroláveis Olha pra cá A primeira coisa que acontece É a sugestão Ele primeiro quer dominar a tua mente Por que pastor? A mente é a sala Que gere E todas as ações do homem Tudo que o homem faz Tudo que o homem faz Olha pra cá É gerida na mente A mente controla as ações do homem A mente é exatamente o motor De todas as atividades Do ser humano Se Satanás conseguir dominar a sua mente Por que a Bíblia diz Que nós temos que buscar A mente de Cristo Olha pra cá Por que pastor? Porque quando eu tenho A mente de Cristo Eu sou dominado Pelo Espírito Eu vou pensar O que Deus quer Eu vou pensar O que está de acordo Com a palavra Eu vou pensar Exatamente Aquilo que o Espírito de Deus E inspira A pensar Então Todas as minhas ações Serão pra glória de Deus Por que que Paulo disse Tudo que é puro Tudo que é bom Tudo que é amável Se há algum louvor Nisso Pensai Olha pra cá Paulo está dando Uma recomendação Pra gente Se já ressuscitaste Com Cristo Pensai Nas coisas Que são De cima Olha Por que que a nossa mente Precisa Ser dominada Pela palavra Está cheia Da palavra Porque se a nossa mente Não estiver cheia Das coisas de Deus Pode ter certeza Ela será cheia E entulhada Com os vícios Da vida E com os pecados Da vida E com pensamentos Carnais e diabólicos Já dizem aí fora Mente vazia É oficina Pro diabo trabalhar E é verdade Eu vim aqui nesta noite Te dizer Se você não deixar o diabo Dominar teus pensamentos Ele também não domina Tuas emoções Se ele não dominar Teus pensamentos Ele não dominará As tuas ações Se ele não dominar Teus pensamentos Ele jamais Entrará no teu corpo Ele primeiro domina a mente Meu Deus do céu Ele primeiro faz a gente Pensar no que ele está pensando Ele transfere para a gente Através dos seus dados Dos seus ataques As suas sugestões Se a gente aceitar Aquele pensamento Que a gente sabe Que não é de Deus Que a gente sabe Que aquele pensamento Não faz bem para a alma A gente sabe Que não devia alimentar Aquele pensamento Daqui a pouco Aquele pensamento Se transforma Em um sentimento ruim Daqui a pouco Aquele pensamento Se transforma Em um desejo Pecaminoso Deus me trouxe aqui Para te dizer Para te treinar Você precisa orar Pela tua mente Eu sempre orei Pela minha mente As vezes a gente Ora pelo pai Ora pela mãe Ora pela família Ora por todo mundo Olha para cá Não é à toa Hoje não é o dia De falar da roupa de guerra Da igreja Mas não é à toa Que a Bíblia pede Que a gente peça A Deus A armadura E entre essas armaduras Tem o capacete Olha para cá Tem o capacete Da salvação Que é o que passou É a convicção Em relação A salvação Que você tem Se você tem Essa proteção Para tua mente Se você tem Convicção Da tua salvação Se você tem Convicção Que você está ligado Em Deus Por meio do sacrifício Diz que Jesus A convicção A convicção que você tem Nos teus pensamentos Vai te proteger Dos ataques Do diabo A tua mente Não vai se transformar Em uma oficina Para o diabo trabalhar Mas A tua mente Será um canal Para receber Revelações de Deus Para receber Sonhos de Deus Para ser sensível Ao que Deus Quer te falar Você vai se chorar Pela tua mente Olha para cá Chega em casa Hoje E faz disso Um ritual Faça disso Um costume Quando você for Orar por você Coloque a mão Na sua cabeça E diga Senhor A minha mente É tua Senhor Eu consagro A minha mente Para ti Eu consagro Os meus pensamentos Para o Senhor Eu quero pensar Em tudo que é do alto Eu quero pensamentos bons Eu quero pensamento amável Eu quero pensamento de louvor Eu quero pensar Naquilo que te glorifica Se nós Se nós Fecharmos a brecha da mente Todo corpo estará fechado É verdade Se fechar a brecha da mente A alma vai estar fechada Olha para cá Ele entra Por aqui E ele entra Depois Que a gente Aceita A sugestão dele Meu Deus Mas quando já está na Bíblia Segura Pega João 13 Versículo de número 2 Judas Antes de ser possuído Olha para cá Ele recebe a sugestão Do diabo Para atrair primeiro Depois que ele recebe O pensamento do diabo Para atrair Jesus Olha para cá Depois que a semente Da traição está plantada Depois que ele gera Isso aqui dentro Aí o texto diz Que Satanás Entra nele Mas o diabo Entra depois Da sugestão A Bíblia vai dizer De forma muito clara Enquanto seavam Tendo já o diabo Posto No coração De Filho Olha De simão De simão escariotes Que o traísse Então Satanás Entrou em Judas Que tinha por sobrenome Escariote E era um dos doze Olha o que Deus está dizendo Primeiro Satanás Pôs no coração dele Para atrair Jesus Quando ele aceita Quando ele aceita A sugestão Do diabo Depois que ele Permite A sugestão De Satanás Entra nele Satanás Logo em seguida Entra no coração dele Partou O que isso quer dizer? Isso quer dizer Que quando eu aceito O que o diabo Me sugere Eu abro uma porta Para que ele entre Depois daquilo Que ele me sugeriu O texto diz Que primeiro Satanás Coloca No coração De Judas Para atrair Jesus A sugestão Veio Primeiro Quem está entendendo isso Diga Amém Amém Primeiro Satanás Sugere Trai ele Ele pensa Analisa Analisa a possibilidade De trair O próprio mestre Depois que ele Concebe A ideia Da traição Judas diz Satanás disse Agora que ele aceitou Agora que ele decidiu Trair Abriu a porta Para mim Aí ele entra Sabe quando é Que o diabo entra? É depois que ele Lança O pensamento Lança A sugestão E aí quando você Decide fazer O que ele botou No teu coração Sabe o que você está fazendo? Dizendo para ele Eu vou te obedecer E quem obedece Ele é o que? É filho dele João 8,44 Jesus disse Vós tentes Por pai do diabo Porque fazem Aquilo que ele quer Ele é homicida Desde o princípio E nunca se firmou Na verdade Aquele povo Estava querendo matar Jesus E Jesus está querendo Esse desejo Que vocês estão tendo De me matar Eu sei de onde vem Vem do diabo É o diabo Que é homicida Desde o princípio Ele que é assassino E esse desejo De me matar Que vocês estão tendo Esse é o desejo dele Só que ele Transferiu esse desejo Para vocês E como vocês Estão dispostos A fazer Exatamente O que ele Está colocando Dentro de vocês Vocês são filhos dele Meu Deus Meu Deus Que palavra Primeiro ele manda A sugestão Ensinamento Primeiro ele sugere Como assim pastor Ele lança o pensamento Vai Ninguém vai te ver É Você é bobo rapaz Vai perder a oportunidade Olha para o lado Olha para o outro Você é estranho aqui Ninguém sabe quem é você É só dessa vez Experimenta O que é a sugestão pastor Olha para cá É a ideia Lançada pelo próprio diabo Na tua ideia É o pensamento de satanás Transferido para você O que é a sugestão pastor É o impulsionar do diabo É a inspiração diabólica A sua mãe A sua mãe